Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui hoje é dia 11 do 7, 11 de julho e eu venho compartilhar com vocês essa pronta entrega com um presente. Esse aqui eu coloquei um aqui até no papel pra vocês verem como que ficou, olha que gracinha. Porque eu tô tentando muito ver as meninas cumprir a questão de fazer uma encomenda e uma pronta entrega, uma encomenda e uma pronta entrega. Graças a Deus, as pronta entrega tá indo embora, gente, não tá durando. E esse aqui é um presente da minha irmã, ela me pediu, ela vai fazer aniversário amanhã e ela falou que tava usando muito um porta-papel higiênico, então eu fiz esse pra ela. Aí eu fiz mais um pra pronta entrega e aí desse porta-papel higiênico eu decidi fazer um tapete, apenas um tapete, pra fazer tipo um kit de um tapete com porta-papel higiênico pro banheiro, que é esse tapete lindo aqui. Gente, tem videoaula, se eu não me engano, na Isabela Fernandes. Só que eu vi esse modelo na Trecos e Tarecos, tá? Porque eu vi lá no Instagram dela, ela fez um modelo de jogo de banheiro nesse bico, nessas combinações de cores. Aqui ela fez um pouco diferente. Aqui eu fiz três no cru, três nesse rosa médio e três no pink. Na hora que eu finalizei esses três aqui, eu achei que ele ainda tava muito pequeno, que eu achei que ele ia ficar muito pequeno e eu queria muito fazer esse bico porque eu achei ele muito lindo. Aí eu fiz mais um de cru, mais um de rosa médio e mais um de pink e um ponto fechado no cru, que aí deu a medida de 68 centímetros, tá? Então assim, ficou muito bonitinho esse tapete. Eu ainda tô sem minha balança, minha balança sumiu e eu vou tá comprando uma, ainda não tive tempo, né? E nem dinheiro sobrando pra tá comprando, mas eu vou tá comprando. Mas, gente, eu acredito que ele não ficou muito pesado, ficou naquela faixa de trezentos e poucas gramas. Pelo assim, só de pegar assim, a gente já costuma, a gente já acredita que isso. Esse aqui eu fiz com dois rolos, tá vendo? Aí eu fiz uma cordinha pra colocar aqui, tá vendo? Aqui no meio pra fechar. Porque às vezes eu prefiro assim, porque às vezes a pessoa compra um papel maior ou menor, dá pra ela puxar aqui, né? Apertar aqui ou diminuir, né? Pra não ficar caindo o papel higiênico. Mas aqui ele ficou certinho, ó. Tá vendo? Ó. Não ficou nem muito frouxo, nem muito apertado, tá? É... Aí aqui eu fiz, eu pus umas parolazinhas, parolazinha aqui. Não, mas eu achei muito, eu achei essa florzinha, achei muito rápida de fazer. Esse porta-papel também muito rápido de fazer. Esse biquinho aqui, meninas, praticamente olhei na foto e fiz, sabe? Fiz só de uma carreirinha mesmo, porque aqui ele é duas carreirinhas, tá vendo? Eu fiz só de uma carreirinha. Aqui também, gente, eu fiz por foto. Eu olhando assim, eu não segui bem a videoaula, mas a videoaula é parecida com isso aqui, tá? Acho que é só a questão se mudar, é um dos pontos aqui. Tá? Aqui eu fiz com dez, aqui embaixo, e nesse aqui eu fiz assim. Um, eu fazia dois pontos altos juntos, um, eu fazia um separado. Dois juntos, um separado. Eu fiz assim, tá? É... Foi assim que eu fiz. Pois é, meninas, passando aqui pra mostrar minha produção, é... Espero que vocês gostem. Deixem um like pra mim, que me ajuda muito a trazer mais conteúdos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que inspirem vocês a fazer uns kitzinhos assim. Gente, preço de venda. Eu vendo um porta-papel higiênico, assim, de 30 reais. Na faixa de 25 a 30 reais. Então, assim, aqui tem uma linhazinha aqui. Eu vendo a 30 reais. E... O meu tapete tá na faixa de 35 pra frente. Né? Eu não tô fazendo mais tapete de 25 nem de 30. De 35 pra frente. As coisas tudo tá aumentando, não tem como a gente ficar fazendo... Ai, menina, desculpa, cortou aqui. A não ser que seja uma promoção, a gente possa fazer algum desconto. Mas... É... Vai tá saindo igual 35. Mais 30 dá 65. Ai, como é um kitzinho, eu vou fazer um descontinho e vai ficar 60 reais. Tá? Os dois aqui por 60 reais. O porta-papel, mas esse tapete é 60 reais. Vai ser esse valorzinho do kit. Eu gastei praticamente dois dias pra estar fazendo, porque querendo ou não, eu tenho outro trabalho. Então, querendo ou não, eu não só fico o dia inteiro na produção, certo? Eu trabalho só na produção da manhã... Só na parte da manhã com crochê. Então, foi uns dois dias pra fazer essas duas peças. Tá bom? Então, é isso, meninas. Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra vocês. E vamos que vamos. Vamos crochetar.